Chacoalha, lata e balança Lindo, cuzão Essa é cinco real Cinco Acertou Fala o que você quer de uma vez, caralho Três reais Foda-se Quatro mais quatro Quatro mais quatro Olha pra mim Quatro mais quatro Fala ligeiro Cinco Errou Eu tava parado no baile Avistei, avistei a novinha no crowd Sabe o que ela quer Playstation, 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 playstation Pá Ai, meu fute Bom, bom, bom Negócio Pouco tom É a história do Cu de sua Era uma vez Cu de sua Ele era tão Cu de sua Que todo mundo morreu Acabou Que tira Grande e gostosa Não Tu sem ideia E agora como vai ser? Corocar Na máquina da Cielo Não sei É claro É claro Entra por quê? Eu não sei Que tira 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 Que tira Tira